Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso, não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas tem, não é só querer ter o dinheiro. Você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e a arrogância com o dinheiro, não vai combinar muito. Então nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes, e não só alcançar a prosperidade em si, o pataco em si, como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então não perca esse curso, hein filhotes? Primeiro vamos começar com, porque o que aconteceu, Daniel? O pessoal falou assim, vamos coroar o novo rei. Minha mãe morreu, tá na minha vez. Certo, certo. Quem que você quer que faça o show? Ele falou, Elton John. Elton John falou, hum, vai rolar, não vou. Acho que ele queria, falou, posso ir, mas só for de pavão. Ele falou, pode pavão, um pouco demais. O Elton John era muito amigo da Lady Di, talvez seja isso. Pois é, pois é. O Elton John deve saber de coisas que o Charles não gostaria. Então, Vandinha, a gente já tem uma análise do Elton John, mas eu acho que agora a gente pode fazer essa nova análise, porque o Elton John é um gênio. E dois, porque eu quero entender os motivos que levaram o Elton John. Obviamente um homem muito educado falou, eu não posso, estou em turnê. Ah, sim. Mas a Katy Perry interrompeu qualquer turnê que ela tinha pra estar lá. Inclusive canta mal demais. Pois é. Esse momento que esse espírito vive no dia de hoje é um momento muito do eu, né? E é um eu que também acabou demorando muito pra ele aflorar e pra ele ter a coragem de colocar isso tudo em prática. Então, tudo que vem agora e os próximos passos da vida dele é ele vivendo muito em função de si próprio, fazendo o que gosta, como sempre fez, mas também colocando limites em determinados caminhos. Então, o fato do não hoje faz parte do não do futuro também, que é onde ele vai começar a exercer e colocar diante da vida vários caminhos. Nunca será deselegante com ninguém, que é onde sempre procura fazer o melhor e agradar tudo e a todos. Porém, de uns anos pra cá, ele colocou diante dos caminhos o lado da previdência de si próprio, né? De se prever, de cuidar, de zelar por si próprio. E tudo isso vai fazer com que a grande diferença ocorra, trazendo e dando a ele opiniões próprias e podendo impor, né? Colocar em visão, colocar em prática os seus próprios sentimentos. Regido de uma vida bem limitada no dia de hoje, esse espírito, ele busca não só as raízes do próprio caminho, como também as forças de buscar as verdadeiras metas pra um caminho melhor. Viveu em função o tempo inteiro de tudo e de todos, aonde a sua própria educação impedia de dizer não, quando muitas vezes deveria ter dito. Hoje ele busca não só as raízes, como também vem vivendo uma vida totalmente pra si próprio. Hoje ele se encontra de bem com a vida, cheio de ideias e numa vivência mais saudável. Hoje, por incrível que pareça, esse espírito, ele pode não só trazer as vivências, como no dia de hoje, como também no dia de hoje, é a melhor fase pela qual vem vivendo. Então é uma fase nova da vida dele, de se impor, de determinar, que ele tá se sentindo super bem com tudo isso. E toda essa nova técnica que ele tá ampliando pra vida dele, vai trazer um padrão melhor, e a qualidade em si também transmutando vitórias. Então é uma opinião dele, que no mundo que ele tá vivendo hoje, o colocará à frente de várias decisões, de novos projetos, sem machucar ninguém, e ao mesmo tempo fazendo sempre o que gosta. Aqui traz que é uma alma que teve muita dificuldade de dizer o não, e aonde sempre pra agradar, agradava tudo e a todos, e acabava muitas vezes se prejudicando muito com tudo isso. Hoje ele vive a vida de uma maneira individual, porém sem machucar ninguém. Maravilhoso. Vivendo um pouco mais pra si próprio. Rocketman, excelente filme, hein? Sim. Eu amo Elton John, viu, Daniel? Mas eu preciso dizer que nessa foto ele tá a cara da Marcia sensitiva. Sim. Parece muito. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri